Música Olá, no ar mais um programa Áudio Brasil E hoje, forró no alma A arte de customizar A riqueza do bordado, todas as peças da Patrícia Têm essa excelência Aí com um toquinho nosso A festa da batata no Engenho Central em Piracicaba Encontro na estação The Waffle King chega ao Tivoli Shop Música Customização A arte de modificar, criar, elaborar peças Geralmente usada para eventos E o Áudio Brasil esteve visitando um ateliê Onde nós conhecemos um pouco desse trabalho Vamos lá? Música E a gente fez a separação das peças Criando um cropped com uma saia E dando a opção dela conseguir usar com outro tipo de peça E não só com um vestido Então agora ela consegue usar com outra blusa Usar o top de outras formas E assim é uma customização Você alterar a peça E conseguir usar de outras formas Correto, fazer aquela transformação De uma peça que eu tinha Uma peça mais antiga Ou uma peça que eu já usei Já usou e agora quer mudar Transformar, usar de outro jeito Então a gente faz essas alterações Esse também Era um vestido Aí transformamos aí na customização Sendo um top E uma saia Individualizou a peça Deu mais opções de uso Porque tanto ela pode usar a saia com o outro O top E o top com a outra saia Com a pantalona De uma forma mais casual De uma forma mais clássica E isso é customização Gilberto, então a arte de customizar Transformar De que maneira que é vista no mundo hoje? Olha, ainda é um conceito Um pouco Atrasado Digamos Porque as pessoas ainda pensam muito no consumismo Em adquirir peças novas Novas e novas Hoje no mundo da moda Para quem realmente está preocupado Com a ecologia Com a novidade Com o conservar Uma peça Ele traz a customização Porque aí é possível Você reaproveitar Manter o ecologicamente correto Sem consumir tanto Sem danificar tanto Com a natureza E dando vida aí A peças que Tem muitas peças que são relíquias E outras assim Com perdidas no guarda-roupa Exatamente Então isso Para nós Do mundo da moda Nós que temos o ateliê Com essa mentalidade É muito importante E a alegria de você ver A pessoa reutilizando Alguma coisa Que já foi Legal lá no passado E trazendo Dando vida nova Isso é Fantástico Perfeito A tradicional festa da batata No Engenho Central em Piracicaba Reuniu muitas pessoas E nós do Alge Brasil Também estivemos lá Não é Toda vida nova E a gente É muito importante Um ano É muito importante Exatamente Que já foi Que já foi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quem tem forró na alma e gosta de dançar esteve na casa noturna Alma, em Campinas, onde traz as melhores bandas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um encontro na estação, onde reuniu muitas pessoas. Foodtrucks, carros antigos e muito mais. Vejam as imagens. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto